Levanta a mão Lembra o assunto A alma sobrará no Recano Eu quero ver Cidó lere Eu quero o Aff Ei! Ei! Mais uma vez! Quem acha que ele tomou mais de duas cervejas? Quem acha que ele tomou menos? Menos de duas cervejas? O meu tempo vai falar pra ela que tem mais surpresa, gente! Eu sou também, gente! Eu sou também, gente! Eu sou também, gente! Eu sou também! Eu sou também! Eu sou também! Eu sou também! Agora faz assim, ó! Super amigos! 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 Não é, hein, cara? Já, já! Viu! 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 É muito ruim, os caras tão muito ruim, para com essa vida, foda a cabeça cara, para, sai dessa vida, ô Carlão, pede pra sair, fiquem aí Obrigado pela participação, vocês vão voltar, estão cedo, vocês vão partir, vamos continuar a festa de novo Ô Carlão, eu não estou me ouvindo não